Deixa eu ver aqui, Mun! Salve pra você, Mun! GG quer acabar mesmo com o Jujutsu rápido. Ele não fez nenhuma pausa de Jujutsu Kaisen no Natal e no Ano Novo. É uma coisa estranha, né? Porque realmente, ele geralmente faz. Mas teve uma pausinha aí, se eu não me engano. Teve uma semana de pausa. E, bom, o que já é muito pouco pra Jujutsu Kaisen que tem pausa todo mês. Então, acho que já é uma coisa boa. Mas, eu acho que essa história aí de acabar nesse ano de 2023 é uma coisa meio mal contada, tá, galera? Que todo mundo tá falando que vai acabar esse ano, que é o último ano. Pode ser que sim, mas não tem nada certo. Não foi isso que o GG Akutami disse. A galera tá falando, não, o GG Akutami disse que vai acabar esse ano. Não foi isso que ele disse, não, tá? Na verdade, ele falou que espera que todo mundo continue assistindo Jujutsu Kaisen nesse ano. E todo mundo chegou à conclusão de que ele disse isso porque esse vai ser o último ano. Não é verdade. Tipo, ele só disse essa frase. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente tem que esperar, né? Esperar pra tirar certas conclusões. Mas, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Acho que pode durar aí uns dois, três anos ainda.